Eu sou o cantor, pastor, compositor, suede, stamaceno, João viu milhares e milhares de anjos, questiono agora, então aciona o sininho aí, você vai estar na TV Missionário, participe, vai ser benção na sua vida. Amém, glória a Deus, Deus abençoe. Quando você sabe o valor, que tem uma arma, todos os recursos humanos podem eu pagar. O dinheiro, a prata e o ouro, todo mundo inteiro, é pouco demais para o valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro, é necessário sentirmos por ela o imenso amor. Irmão, vencilando, orando e a febre chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Aleluia! Amém, glória a Deus, Deus abençoe. 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 Não você lembra a noite do mestre amado Não foi o pedido, mas ordem que ele nos deu Como podemos ficar com os braços dos lados Se ele de braços abertos vão todos morrer Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Sentando, ensinando, orando, casquete e chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus montou Irmão, você sabe o valor que tem uma alma Aleluia Irmão, matando! Irmão, matando! Legenda Adriana Zanotto